Tô falando pra vocês, se esse vídeo aqui bater uns 300 likes assim rápido, eu vou soltar pra vocês essa legião de anubos. Então pra você participar é só você deixar o like, se inscrever aqui no canal e deixar o gostei, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta algo positivo e assiste o vídeo aí que tá muito top. Encontramos um tóxico na partida, né? E a gente colocou ele no lugar dele também. Fizemos um bom jogo, então ficou uma ótima gameplay pra vocês tá vendo aí e vocês acompanharem. Porque, mano, ficou épico demais, muitas tretas. Ai, peguei meio, nossa! Muito B.O., então assiste até o final pra vocês entenderem o que aconteceu também, certo? E sobre a mira, a mira, rapaziada, é uma coisa que, que nem eu já falei pra vocês, eu vou deixar ela na descrição aqui pra vocês, pra vocês utilizarem ela. Depois eu vou fazer um vídeo de auto-exec. Auto-exec seria todas as configurações, tipo, view model, mira, etc. Então assiste o vídeo aí e acompanha o canal pra próximos vídeos estar recebendo, tá bom? Lembrando também que a gente jogou uma partida no global, rapaziada. Isso é muito positivo, que a gente jogou em alta nível competitivo, certo? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e fui! Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGOR. Eu vim aqui no K-Drop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo-code DNXCSGOR e ganhe 10% de bônus no seu depósito. K-Drop.com DNX pegou o global aí. Vamos ver o que vai dar esse global aí, né, rapaziada? Opa, vamos aonde? Vamos aí. Vamos embora, rapaziada. Vamos estourar esse negócio aí. Tamo globalzeiro, rapaziada. Vamos fazer o jogo bonito acontecer. 240 HZ, 500 FPS, uma boa config. Vamos lá, mano. Vamos ver o que consegue desenvolver aí, né? CT. Boa. Mais um. Peguei. Não dá cara, não dá cara. 2x2, 2x2. Nos contos, 2x2. Nossa senhora, toma. Vamos lá, rapaziada. Boa, galera. Vamos lá. Fizemos a boa, o primeiro round foi bom. Conseguimos fazer duas killzinhas legal. Rapaziada, uma coisa importante, velho. Se vocês for comprar colete 2, vocês compram. Mas é que, ó... Se vocês não for, não precisa comprar colete 1, velho. Eu vou comprar porque, né? Eu já tô com o dinheiro pra comprar cá, então vou forçar. Pode ir aí. Vou pegar meio aqui. O meio é complicado, porque pode puxar a Digon e conseguir um kill de você, mano. Mas, ó... Se você for... Tiver uma mira boa... Uma boa configuração como essa... É difícil você pinar, mano. Tem um aqui, não tem? Olha, mano. Eu já sabia que tinha uns dois caras aqui, velho. Que susto, mano. Deu bom, rapaziada. Beleza. Tamo com 5 kill. Suave. Vambora, mano. Tamo jogando bem. Continuar meio ali. Tem que passar ele ali. Tem smoke passagem? Eu não posso fazer. Então faz smoke passagem pra nós aí, mano. Vambora, rapaziada. Dá-lhe, dá-lhe. Vou tentar... É bom que... Vocês pegam uma dica também aí. Assistindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Peguei um. Boa. Domina aí, domina aí. Passei L. Tem inf? Não sei lá. Ele tá avançado. Fica mais de bom. Pode estar tapete, mano. Olha ali. Tô lendo. L clear. ICT. Clear. Tá lá na área. Claro, mas tem a cara ali. Como é que tem a cara? Que susto, mano. Que susto, mano. Cal? Que susto dum, cara? Cal. e eu acho que tem palácio e eu vou fazer uma palácio cabecinha e a cabecinha para ele e é a base e o que eu faço é um grave não está onde Segura que eu pego Ele escutou eu, velho Ele escutou eu ainda, não é, ele, mano? Quarto que ele me mata, velho Se eu não estivesse pronto com a mira Ele me matava Fiz passagem pra vocês Cuidado que eles estão mirando muito Banguei Deixa eu vir, deixa eu vir Tem um L, tem um L, L ou Liga? Vai entrar Ele vai entrar Quarenta, cabecinha aqui Cabecinha Brincou, CET, moço Fui pra caixa boots Cadê meu cu, velho? Você tá bem, o cara tá meio, tio Puta que pariu Liga, 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 Liga Tô mirando Janela, janela Tá onde o último? No seu tempo, mano Tava aberto O mercado tá plantado, filho Acorda, tá vindo Nada pra você Mano, você... Ô, velho Quem que tá talhado assim, velho? Você tá ganhando, mano? Para de ser que essa toxicidade Que é tadadice, velho Tá doido, mano? Toxicidade do caralho Fico puto Pode deixar essa parte no vídeo aí, velho Vem lá, mano Pô Tá maluco, velho Tem um jungle Tem um jungle Tem um jungle, a W Boa Bora, rapaziada Cego Puta que pariu Que foi Que caverna Ué, que isso Um spray e três DHS, velho Bicinha Tá maluco Peguei liga Meio alto Tira a cara Tem mais um meio Não tem Boca da caverna Boca da caverna Deixei um Ele é up Tá pedido Bom Bom É alto Só esquerda Boca da caverna Boca da caverna Boca da caverna Boca da caverna Nossa Nossa Que bala fé é isso Palácio 4 mid Nossa, mano Tetris Palácio Palácio Tetris e meio Palácio Tetris e meio Aqui, ó 4 mil Clácio Clácio, palácio Que é? Que que sei? Meio, meio Meio, meio Meio, palácio Meio, ó Boa, garotinho Vamos, pô Tapete 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 Valeu Já, rapaziada Valeu Tchau 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 Tchau